Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de o que tem na minha bolsa quando eu vou para o cinema. Ela tá aqui e eu trouxe muita coisa, é sério, bora lá ver. Eu tenho uma máscara, tá passando muito negócio lá que eu nem tô entendendo nada, então vai comer, não tem ninguém aqui dentro. Uma blusa de frio, água, uma necessaire com coisas de mulher, absorvente, peraí. Ó, tem absorvente, tem coisas, tem um trem aí. Trouxe um croc, uma toalhinha, caso molhe alguma coisa, tem como secar. Balas. Gente, não vai ter onde que põe aqui. Mais água, porque é eu e o Willian que tomam. Minha carteira, com documento, essas coisas, né? E mais uma bala. Gente, essa foi o que tem na minha bolsa. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo o que vocês querem aqui no canal, tá bom? E é isso. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho